Muito bem! E o Beramar vai vencendo pelo placar de 300 a 1. E o Beramar vai vencendo pelo placar de 300 a 0. A todos vocês um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês que estão nos acompanhando aqui. Estamos ao vivo diretamente do estádio Rosiana Sarney. Levando a todos vocês o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade. Cinquentão. O primeiro jogo. A equipe do 19 de abril venceu por 2 a 0. A equipe do Gênero 203. Arbitragem de Oswalho Ribeiro. Agora estamos revivendo aqui. Temos acompanhando aqui o Beramar Ícaro. Muito bem! Estádio Rosiana Sarney. A todos vocês um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês que nos acompanham. E a temperatura aqui está de 32 graus. É quente! Esse é o Romerês pelo time do Ícaro. Tem que agora ir para o César. Vai para o César com a aposta da bola. Muito bem! Pera aí aqui, Berlusco. Time do Beira Mar. Ícaro. Fez o cruzamento pela ponta esquerda. Fez o cruzamento. Tranquilidade para o goleiro da equipe do Beira Mar. Muito bem, galera. Olha só o César hoje. Leva até você o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade. São Luís do Maranhão. O césar é o quadro de 32 graus. Nós estamos aqui acompanhando, né? Acompanhando aqui o Berlusco. Estamos aqui acompanhando aqui o Berlusco. O Berlusco. Berlusco. O cifreitão da cidade operária. Estamos aqui no conselho. Vou mandar aqui um grande abraço para vocês que nos acompanham. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui no futebol. Nesses minutos já finais. Entre Berlusco. Berlusco e Icaro. O cinquentão, né? O segundo jogo da segunda rodada Muito bem, a todos vocês aí Um grande abraço, muito obrigado pela audiência Vamos lá, vamos a esses minutos Finais aqui do jogo E a temperatura aqui está quente, viu? Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham O time do Ícaro É o grande Serjão O time do Ícaro aí no ataque Tiro de escanteio aí para a equipe Para a equipe do Ícaro O time do Ícaro Muito bem, sai o time do Beira Maí Com a posse da bola Galera Antiquinho Vamos ganhar O time do Lúcio O time do Beira Maí A direita e o time do Beira Maí O дом A direita e o grupo É o terceiro O primeiro lugar É o segundo lugar O segundo lugar A direita e a direita e a direita e a direita e a direita A Valbera mais agora no ataque, que vai sendo pelo placar de 3x0, tranquilo, mas não falta muito quente, mas o time do Ícaro não está deixando ser a bater não. Vamos lá, olha Paulo César, olha Paulo César, de novo Paulo César, 4x0, Paulo César entrou. Bom, e terminou, quarto gol aí, a equipe do time do meu irmão vence o jogo, e é isso aí. Muito obrigado galera, nós vamos ficando por aqui, próxima semana a gente retorna de novo. É camisa 22, 21 aliás, como é teu nome? E aí Jacel, como é que foi essa vitória aí, nessa estreia do campeonato aqui no cinquentão do Conselho da Cidade Operária? A estreia foi boa, a gente está começando o trabalho, começando o trabalho que não é direito, a vitória é sempre importante no início do campeonato. E esse ano a gente vem forte, como sempre, o Beiramar entra forte na competição, e vamos ver no final do campeonato aí, a intenção da gente é realmente, de novo, estar na final do campeonato, e sair com o título esse ano. Tá bom, obrigado e uma boa sorte aí. E aí Júnior, o que faltou para a equipe nessa estreia? É, eu acho que nós não podemos deixar de enfatizar a qualidade técnica do Beiramar, realmente eles foram bem, tiveram o domínio dos jogos, tivemos ainda um pênalti, só que não conseguimos converter em gol. E futebol veterano é isso daí, vamos parabenizar o Beiramar, eu acho que a gente está começando agora, tem algumas peças que a gente precisa trazer, outras se ausentaram, mas graças a Deus todo mundo saiu sem ileso, sem confusão, e basta agradecer a Deus por tudo e dar o mérito para o Beiramar, que foi superior ao nosso time. E daqui pra frente? Daqui pra frente a gente vai trazer algumas peças, né, tinha algumas pessoas que a gente não conhecia, alguns jogadores que realmente estão fora de perna, entendeu? Às vezes essa lua não propicia aquele jogador muito técnico, e o time do Beiramar já é um time mais tarimbado, jogadores que realmente já jogam junto o tempão. Agora é não culpar ninguém, né, procurar outras peças, repor aquelas que estão faltando e tentar daqui pra frente alcançar o resultado pra gente, que a gente possa se pacificar. Obrigado, boa sorte. Os únicos da equipe do Ícaro, aproveitar com o meu amigo Francisco, enquanto ele está se arrumando aí, só pra ele fazer um balanço aqui do que foi essa primeira, a primeira, a segunda rodada ele não estava, mas na segunda ele estava, uma vitória aí, sol quente, né, um jogo atrasado. E aí Francisco, bom dia, como é que está essa competição, como é que vem essa competição, esse terceiro campeonato aí? Bom dia, Cis, nessa terceira edição aí do campeonato de 50 homens, a gente começou bem, né, tivemos o primeiro jogo no domingo passado, por exemplo, três jogos hoje. O que nós temos que conscientizar o diretor do time, o pessoal que está à frente do time, é que esse jogo a gente tem que começar no horário. Hoje, o jogo é pra começar 8 horas, tem que começar 9 horas, esse agora terminando em dia e meia, é sacrificar o segundo jogo. Então nós vamos começar isso em reunião e vamos acertar isso aí pra próximos jogos não acontecer mais isso. E de ótimo mão, a gente viu aí, que o campeonato continua de alto nível, o time está bem, entendeu, então é isso, a gente está satisfeita com isso no nosso campeonato. Sim. Vai daqui pra frente. A expectativa é que continue assim, né, os times virem pra jogar bola, que é o que está acontecendo, está tendo goleada, pra um não é bom, mas pra outros é bom, entendeu, então, a nossa expectativa é um bom campeonato, como sempre, todo ano é um bom campeonato. Tá bom, obrigado, boa sorte. Obrigado.